Oi, minha gente, muito bem-vindos, vocês que eu me gravar aqui, eu me coerco, por favor? Não sei nem que botaram um gordo na cozinha, né? O que será, né? Viz o regime, perdi 68 quilos e continuou um gordo na cozinha. Já não? Não, né? Olá, minha gente, sou eu, Adriane Galisteu, e tô aqui pra lembrar você que todo sábado tem um gordo na cozinha. É isso aí, e muito mais, mas muito mais com Adriane Galisteu. Tudo isso só na tela da Band, fique com a gente. Tchau.